Enfim, se levantou um deputado federal e olhou para as necessidades dos vigilantes de ter o seu porte de arma. E no vídeo de hoje você vai saber como que nós podemos ajudar para que essa lei passe e nós, enfim, tenhamos o nosso porte de armas garantido por lei. Outra chance dessa pode ser que nós nunca mais tenhamos. Então vamos aproveitar essa oportunidade. E é muito importante que você assista esse vídeo até o final, porque durante todo o vídeo e no final eu vou mostrar como que você pode fazer para ajudar que essa lei seja aprovada e que você tenha o seu porte de arma garantido por lei. Então, vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP. Antes de mais nada, quero lembrar você que esse vídeo aqui é um oferecimento da Escola de Formação Vale. Se você quer fazer a sua reciclagem, extensão ou até mesmo curso de vigilante, a Vale tem estrutura completa com alojamento e horários diferenciados que possibilita você fazer o seu curso até mesmo à noite. A Vale é para você que preza na qualidade do ensino e no material de estudo. A Escola Vale é uma parceira aqui do canal Vigilante QAP. E se você entrar em contato com eles e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. O link com contato com a Escola Vale está aqui na descrição desse vídeo. Só não esquece de dizer que você é inscrito aqui no nosso canal para você garantir o seu desconto. Vale, Centro de Formação de Vigilante, vale a pena estudar aqui. E, meus amigos, aquilo que nós sempre pedimos acabou de ser feito. Um deputado foi lá e protocolou um pedido de lei que dá porte de armas para o vigilante fora de horário de serviço. Eu sempre disse que porte de arma para o vigilante tem que ser por meio de lei. O nosso presidente Bolsonaro tentou dar ali para os vigilantes a facilidade de tirar o seu porte de arma por meio de decreto, mas foi derrubado pelos parlamentares. Agora é diferente. Agora nós temos um projeto de lei que foi protocolado pelo deputado Gilvan da Federal. Ele é deputado federal pelo Estado do Espírito Santo. Inclusive, nós temos vídeo dele aqui no canal. Da época ele era vereador da capital de Vitória e já defendia ali de ter vigilante armado nas escolas. O menino não estava com o boné do CPX. O menino não era negro. E ele era, sim, um menino de 16 anos. Menino não, Carla Cozzi. Criminoso. Eu queria ver você dentro daquela escola. Vim com esse teu discursozinho. Um mequetrefe de amor para esse criminoso. Nós precisamos de vigilantes armados. São treinados, são capacitados para isso. Nós temos vigilantes prestando segurança em bancos. Temos vigilantes prestando segurança em fóruns. Nós temos vigilantes em órgãos públicos, de uma forma geral, como tem aqui na Câmara Municipal de Vitória, na Assembleia Legislativa, nas câmaras, vigilantes armados. Nós não temos vigilantes armados aqui para prestar segurança? Por que que nós não podemos ter vigilantes armados, treinados, preparados nas escolas? Isso é balela. Essa história de câmera. Criminoso não tem medo de câmera. Criminoso não tem medo de detector de metal. E não é discurso de ódio, não. É discurso de justiça. Porque vocês pregam que são vítimas da sociedade. Esse criminoso de 16 anos, nós temos duas soluções. A primeira, vigilantes armados. Entrou armado, tem que ser alvejado. Bem, agora que ele é deputado federal, ele acabou de protocolar a Lei 2524 de 2023, que dá o porte de arma para o vigilante fora de horário de serviço. É um grande avanço para a nossa categoria. Por mais que você possa pensar... Ah, ainda é um projeto de lei, não é uma lei. Aí é que você se engana. É um grande avanço, é uma grande oportunidade dos vigilantes, enfim, conseguirem o seu porte de armas fora do horário de serviço. E durante todo esse vídeo, eu vou te mostrar como que você vai fazer para ajudar que esse projeto de lei seja aprovado. Então, não deixe de conferir agora se você é inscrito aqui no nosso canal, porque eu estou sempre trazendo assuntos relevantes, exclusivos, da área de segurança privada. E você, como profissional de segurança privada, não pode ficar desatualizado. Então, olha aqui embaixo, vê se você é inscrito. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no nosso canal, clica ali no sininho para você não perder nenhuma notificação. Eu posto vídeos aqui toda terça e quinta-feira, às 17 horas. Já dá o seu like aí, porque esse joinha seu ajuda demais a me manter motivado e mostrar para o YouTube que esse assunto aqui é relevante e assim ele vai alcançar mais pessoas para a gente poder estar ajudando com o nosso conteúdo. Então, esse é o meu convite para você. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, exclusivo para a área de segurança. Bem, quem acompanha aqui o canal já há algum tempo vai se lembrar que eu sempre disse que nós precisamos de um deputado que leve essa discussão para dentro do Congresso Nacional. Ninguém está olhando para nós. Os deputados e senadores nem lembram que nós existimos. Tanto que o novo Estatuto da Segurança Privada ficou lá mais de 10 anos e ele nunca foi aprovado e acabou de ser arquivado. Agora, com o projeto de lei, abra-se a discussão. Não fica difícil de convencer os deputados e senadores da necessidade do porte de arma para aquele profissional que trabalha o dia todo armado dentro do banco. Onde entra a gente o dia todo, onde ele faz a segurança daquele patrimônio e daquelas pessoas que circulam ali dentro e ele o tempo todo está armado. Mas quando ele vai embora, ele não pode fazer a sua própria segurança nem a da sua família. Com o projeto de lei, fica fácil de convencer aqueles deputados e senadores que não faz sentido um profissional fazer a segurança de um VIP e de toda a sua família, levando ali a criança, o filho daquele VIP para a escola, levando a esposa para o salão de beleza ou para as compras, fazendo a segurança dessa família armada e ele depois não poder fazer a segurança da sua própria família. Não faz sentido, senhores deputados e senadores. Enquanto ele está no seu horário de trabalho, ele está apto a ter uma arma, mas depois que ele bate o ponto para ir embora, ele passa a ser inapto a ter uma arma de fogo. Não faz sentido algum. Agora, com esse projeto de lei, vai ficar fácil de mostrar para aqueles deputados e senadores que não sabem que o vigilante faz escolta armada dentro de um carro, escoltando um caminhão, cargas valiosas durante todo o percurso daquele caminhão, andando por todo o Brasil, horas e horas armado, fazendo a segurança, com armas pesadas de calibre 12 ou pistola, revólver 38. Mas depois que ele entrega o seu armamento na empresa, depois que ele acaba a missão, ele passa a ser desqualificado para ter o porte de arma. Senhores, isso não faz sentido algum. Eu até entendo que os senhores nem sabiam da realidade do vigilante. Até entendo que os senhores nem sabiam que o vigilante era tão qualificado, passava por tantos treinamentos. Agora, com essa discussão na lei, mostrando lá dentro, vai ficar fácil de mostrar e acabar com essa injustiça do vigilante poder fazer a segurança de uma família que paga pelo serviço, mas ele não poder fazer a segurança da sua família. Um profissional tão qualificado, com tantos treinamentos, tantas reciclagens que ele tem que fazer, ficar repetindo ali aquele treinamento a cada dois anos, é um grande desperdício esse profissional não ter o seu porte de arma. Para ser um vigilante, não é fácil. É exigido muito desse profissional. Antes mesmo de fazer o curso, o candidato aluno, ele tem que comprovar ali que ele é uma pessoa idônea perante a sociedade, que não deve nada à justiça federal, militar, eleitoral, apresentando vários nada consta. O vigilante, ele tem que se submeter anualmente a rigoroso exame de saúde mental, bem como manter-se adequadamente preparado para o exercício da sua função. A cada dois anos, esse profissional tem que renovar o seu curso fazendo uma reciclagem, fazendo novas aulas de tiro e prova de tiro, coisa que não ocorre na segurança pública. Sim, o vigilante está mais que apto para ter o seu porte de arma e poder contribuir para uma sociedade mais segura. É um desperdício ter um profissional tão preparado e não poder ajudar a sociedade porque ele não tem o seu porte de armas. Já noticiei aqui um vigilante que foi morto, indo trabalhar por causa do seu celular e ele não tinha uma arma para se defender. Não foram poucos vigilantes que quando estavam trabalhando impediram um assalto e foram mortos covardemente porque estavam desarmados, sem condições de se defender. Porte de arma para vigilante é uma necessidade e pode salvar vidas. Com o porte de arma para vigilante, ganha o profissional e ganha a sociedade. Ao portar a sua arma fora do serviço, o vigilante pode proteger a ele, a sua família e a terceiros em situação de risco iminente, como em uma tentativa de assalto ou invasão de residência, visto que o vigilante tem treinamento para isso. Aumenta a sensação de segurança das pessoas e diminui os assaltos. Hoje o ladrão tem certeza que aquela vítima que ele escolheu e as pessoas que estão à sua volta estão desarmadas, encorajando eles a roubar. Com mais profissionais armados nas ruas, esses criminosos pensarão muito, mas muito, antes de tomar a atitude de cometer um assalto. Com o porte de arma para o vigilante fora do serviço, dá a ele a possibilidade de agir em defesa de terceiros. E ele pode fazer isso em situação de perigo, como um assalto ou até mesmo uma tentativa de sequestro. E você pode ajudar para que essa lei do deputado Gilvanda Federal seja aprovada no Congresso. Mas você precisa fazer a sua parte. Você também tem responsabilidade nisso. O start foi dado. Agora você, eu, todos nós precisamos fazer a nossa parte para ajudar que esse projeto de lei seja aprovado. Muitas leis não são aprovadas porque os deputados entendem que aquilo ali não é de interesse da sociedade. E nós precisamos mostrar para eles que sim, isso é de interesse da sociedade. E como eu posso fazer para mostrar para aqueles deputados que essa lei é de interesse público? Você precisa entrar em contato com o seu deputado através do seu e-mail. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição um link com os e-mails de todos os deputados para você poder entrar em contato. Entre em contato com eles e peça para que a sua família faça o mesmo. E solicite a aprovação da Lei 2554 de 2023, que dá o porte de arma para o vigilante fora do serviço. Democracia é assim, decidido por todos. Então faça a sua parte. Desde já, eu quero agradecer ao deputado Gilvan da Federal por esse apoio que ele está dando para nós, para a nossa categoria. Eu sei que a intenção é muito maior, muito mais grandiosa, que é trazer segurança para as crianças nas escolas e para toda a sociedade. Mas mesmo assim, em nome de toda a categoria, quero agradecer a você, deputado. Muito obrigado por ter dado esse start, ter feito esse projeto de lei que possibilita o porte de arma para os vigilantes, que é algo que a gente tem lutado há muitos anos, mas não tínhamos nenhuma pessoa, nenhum deputado que pudesse levar esse projeto adiante. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou deixar aqui também na descrição o Instagram do deputado Gilvan da Federal para você poder entrar em contato com ele, falar que você viu o vídeo aqui no nosso canal, agradecendo por ele ter feito essa lei aí. Agora vamos correr atrás para ajudar que essa lei seja aprovada. E você pode contribuir também pegando o link desse vídeo aqui, compartilhe nas redes sociais, isso aqui é importante para toda a nossa categoria. Os vigilantes precisam assistir esse vídeo para saber o que eles devem fazer para que essa lei seja aprovada. Então, pegue o link desse vídeo aqui, eu tenho um botãozinho de compartilhamento, seja o primeiro a mandar esse vídeo lá no seu grupo do WhatsApp, manda para todos os seus amigos vigilantes. Vamos compartilhar esse vídeo para o máximo de profissionais que nós pudermos. E se você quer ter um currículo que chame a atenção das empresas de segurança, eu estou aqui para te ajudar. Eu quero convidar você para você entrar no IESH. Esse link que está aparecendo aqui, o link também está na descrição, mas esse aqui é o endereço. Nós temos os melhores cursos que vão causar em você uma verdadeira transformação profissional, não só no seu currículo, mas você vai se sentir mais seguro para poder falar sobre segurança privada, mais seguro sobre suas atitudes. São cursos baratos que você pode fazer online estudando no seu computador, tablet, celular, a hora que for melhor para você. Então, não deixe de entrar nesse link aqui ou simplesmente clicar no link que está na descrição e vir estudar com a gente agora mesmo. Agora nós temos uma super novidade, você que é inscrito aqui no nosso canal, precisa fazer cuide vigilante, reciclagem, vários outros tipos de serviços. Nós temos empresas parceiras que são amigas aqui do canal Vigilante QAP. E se você entrar em contato, falar que você é do canal Vigilante QAP, você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. Então, entre lá no link, está na descrição das empresas parceiras, tem vários serviços que podem te ajudar e você vai ganhar esse desconto. Se você também é um prestador de serviço, tem alguma empresa que tem esse nicho da área de segurança privada e quer ser um patrocinador aqui do nosso canal, ser uma empresa parceira, lá também tem o nosso contato para você poder entrar em contato. Gostou do vídeo? Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal toda terça e quinta-feira. Eu estou aqui às 17 horas trazendo um vídeo importante da área de segurança privada para você. Então, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Não deixe de dar o seu joinha porque isso ajuda demais. Se inscreva aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri